Nesta semana, nós tivemos o cumprimento de uma prisão preventiva de um indivíduo que foi entendido como sendo um dos autores de furto de gado na nossa cidade em decorrência de uma investigação iniciada no mês passado quando dois indivíduos haviam sido presos em flagrante delito transportando sete cabeças de gado que haviam acabado de ser furtada de uma fazenda da localidade de Paranorte, aqui em Juara. Depois da autuação em flagrante daqueles dois indivíduos, houve uma investigação policial e nos dias que se seguiram, nós logramos arrecadar outras 28 cabeças de gado furtadas e todas elas foram restituídas para as quatro vítimas dos furtos que aconteceram e nós individualizamos também a autoria não só daqueles dois que haviam sido capturados inicialmente como de terceiros que haviam se envolvido. Em decorrência das nossas investigações, houve uma representação do Ministério Público pela prisão preventiva de um terceiro e em boa medida entendemos que ela foi deferida pelo juízo da terceira vara desta comarca e depois nós obtermos então a cópia do mandado de prisão. Os policiais foram a campo e nos últimos dias lograram capturar esse indivíduo que já passou pela delegacia de polícia, foi encaminhado para a audiência de custódia e em seguida foi encaminhado para a cadeia pública onde aguarda as deliberações do juízo da terceira vara criminal que é o competente para processar e julgá-lo a respeito desse fato. Na ocasião da lavratura do flagrante contra os dois indivíduos que foram apanhados na poça das sete cabeças de gado que haviam acabado de ser furtadas na fazenda dessa pessoa que você mencionou essa pessoa de Novo Horizonte do Norte foi citada por um dos autores presos em flagrante como sendo o mentor, o mandante daqueles crimes. Obviamente que ele foi capturado logo em seguida e trazido para a delegacia de polícia apesar de ser interrogado pelos fatos, de fato ele foi colocado em liberdade porque nós não visualizamos naquela ocasião uma situação flagrancial que nos permitisse capturá-lo em flagrante delito e encaminhá-lo ao cárcio. Não obstante, durante as investigações, já nos dias que se seguiram, ele foi novamente trazido para a delegacia de polícia e reinterrogado sobre alguns fatos uma vez que as informações que ele inicialmente seria prestado foram contradizentes ou contraditas pelos demais. Por meio de todos os elementos de cognição que nós conseguimos colher, análise de todos os dados do inquérito policial nós conseguimos formular um juízo de que ele não seria o receptador do gado como ele alegava e sim ele seria um dos autores do furto porque apesar de não diretamente ele ser uma daquelas pessoas que abria a porteira, carregava o gado e transportava ele tinha pleno conhecimento de quem seriam as vítimas, determinava para que os outros fossem furtar no nosso ponto de vista ele entregava a caminhonete dele, a boiadeira, para que os outros transportassem o gado recebia esse gado em determinada propriedade dele e em seguida revendia esse gado para terceiro. As investigações são dinâmicas, não há possibilidade de informarmos o resultado delas no dia de hoje e somente no final de todos os trabalhos realizados é que nós poderemos formular um juízo que obtivemos e informar a sociedade e ao Ministério Público e ao Judiciário do que conseguimos obter. Temos outra questão também de prisão por tráfico de drogas. Exatamente. Também nessa mesma toada já mencionada, nos dias que se passaram, ou melhor, no mês passado um indivíduo foi preso quando chegava em Joara com ônibus de linha na ocasião em que transportava certa quantidade de droga. As investigações apontaram que ele era apenas o traficante popularmente conhecido como mula e que a droga seria para um outro traficante aqui do município. Em decorrência desse fato, nós também representamos pela prisão preventiva desse indivíduo que também foi deferido pelo juízo da terceira vara. Em decorrência da emissão do mandado, os investigadores foram a campo capturar esse indivíduo e também da mesma forma, já o submeteram à audiência de custódia e ele também já foi encaminhado à cadeia pública de Joara, onde permanece preso. Só teve uma prisão também na cidade de Sinop. Como é que é esse histórico aí, delegado? Exatamente. Em decorrência de várias ações desenvolvidas pela Polícia Judiciária Civil nos meses que se passaram, nós tivemos aí um indivíduo aqui de Joara, um maior imputável, envolvido em várias ocorrências de crimes contra o patrimônio, notadamente furtos em residência e crimes relacionados ao tráfico e uso de drogas ilícitas. Apesar desse indivíduo em certa ocasião ter inclusive sido autuado em flagrante delito, ele teria sido liberado por determinação judicial. Mas, no decorrer das investigações, dos processos penais, entendeu-se, o juízo da terceira vara entendeu que ele deveria permanecer preso e então foi emitido um mandado de prisão preventiva que aportou na delegacia de polícia nos últimos dois dias. Assim que nós tomamos conhecimento dessa ordem judicial, os investigadores passaram a incertar diligências e por meio de investigações desenvolvidas inclusive pela rede mundial de computadores, a internet, nós conseguimos localizá-lo na cidade de Sinop. E depois de certo contato feito com colegas daquela comarca, houve na tarde de hoje a deflagração de uma ação policial que culminou na captura desse indivíduo lá na cidade de Sinop em cumprimento do mandado de prisão emitido pelo juízo da cidade de Juara.